Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e sobe? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro? Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura? Ou você me engana ou não está madura? Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura? Yeah, 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 yeah Onde está você agora?